Você não pode ficar de fora do sorteio mensal do mês de fevereiro. Participe agora mesmo do sorteio de uma Dragon Lore mais 5 facas para 6 vencedores diferentes. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net no mês de fevereiro usando o cupom SORTE, é claro. E preencha o formulário, o link está na descrição. Cada dólar depositado usando o cupom SORTE no csgo.net é um ticket para você participar desse sorteio incrível e insano. Comprei, guys. Loucura. Cada vez que eu morrer eu vou vir aqui e vou abrir duas. Cada vez que eu morrer eu vou abrir duas, velho. Na maluquice, mano. Já começamos o jogo, mas cada vez que eu vier que eu morrer eu abro duas. CT1. Morri, duas caixas. Bora. Duas merda, velho. Ah, no carro. No carro, normal. Vamos de mais duas então, né? Cadê o merda? Quatro caixas, quatro merda. Deixa eu ver um negócio. Já está mostrando a Alp Nova aqui? Está mostrando a Alp Nova. Tendo 66. Quase que eu ganhei a Alp Nova. Fala da doce, velho. Vou falar aqui, ó, ganhei uma banana Ah, velho Mais um O cara deu para o pitona, acertei ele na pitona, não subiu a cabeça Vem junto, perdão Vem junto comigo, filho O que seria isso? Não, não, não 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 Ah, tem um tapete, velho. Eles gostam quando eu morro, né? Ah, velho, não é por si isso aqui, não, velho. Menos 30 só, velho. Mano, cada caixa dessa tá custando 35 reais e cada chave mais 12. Como que eu tô levando? Fazer um arco. Meu Deus. Mano, olha o que a Valve faz, irmão. Eu quero essa... Ah, velho. Último B, não dá tempo. Tô vendo 50 hoje. O que eu joguei esse round? Puta que pariu, mano. Ganhei dois itens merda. Ah, levei um. Morri. Caralho, eu morri pro Alp. Dei um pulante ali, mas não... Porra, Valve. Já perdi o comp. Matei. Na moral. Matei. 31. 31. Perdi. Perdi. Toma a mano na Valve. E tu ainda não me dá uma luvinha, velho? Bora, Valve. Faz a good pra nós. Faz a good pra nós aí, Valvezinho. Eu vou abrir o restante das 40 caixas, velho. Porra, na moral. De qualquer maneira, merece o like de vocês aí nesse vídeo, hein? Porra, matei 31. Perdi. Toma a mano na Valve. Tá ligado? É o famoso like de... Like de misericórdia, velho. É isso. Mano, em 40 caixas veio um, dois, dois itens roxos. Dois. E trinta e oito... Mano, não é possível que isso aqui é irreal. Foi? Dois itens roxos e trinta e oito itens azuis, velho. Inacreditável. Inacreditável. Tem 320 reais aqui ainda, velho. Dá pra abrir mais cinco caixas aí, tranquilo. 46 caixas merece pelo menos 460 likes nesse vídeo, né, clã? Humilde. Mais um item azul. Mais um item azul. Mais um item azul. Oh! O item roxo! Oh! Será que a gente consegue pelo menos ganhar a Alp nova, velho? A Valve substituiu. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Alp. Ainda veio uma skin de outra coleção. Não era 60%. Mano, o que a Valve tá fazendo comigo? Eu vou adicionar cem reais na Steam. Eu não vou nem vender nada. Eu vou colocar... Às vezes o negócio tá porque eu fico vendendo skin e a Valve não quer me pagar. Eu tô colocando dinheiro... Eu não tô vendendo skin, não. Eu tô colocando dinheiro real. Coloquei, velho. Vou abrir mais duas. Vamos, caralho! Vamos, porra! Porra, Valve! Vamos! Caramba! Uh! Os humilhados serão exaltados! É isso! A casinha nove, irmão! Sangrei! Sangrei! A Cavale 680. Eu podia ter comprado ela. Podia! Mas eu tinha a minha meta de buscar ela na raça. E eu busquei. Float 018. Vamos! Vamos ver ela aqui dentro do jogo. Mano, ganhou uma casinha. Nossa! Que coisa linda! É isso, mano! Tá lá, nova casinha aí, conquistada. A força aqui na Valve, velho. Float 018. Um float perfeito pra uma Field Tested. Chama no Profit! Profit... Eu acho que não dá nem pra ser considerado Profit isso. Mas tá bom. Porque a gente gastou 3 mil, quase 2 mil e lá vai Pedrada. Também é uma skin de 700, mas tá ótimo, velho. Tá ótimo! Ganhamos aí a nova AK-47 na raça aqui na Valve, velho. E se você assistiu esse vídeo até o final, deixa aquele likezão bolado, irmão. Que eu vou buscar alguma skin agora no CSGO.net pra sortear pra vocês nesse vídeo. Só pra quem assistiu esse vídeo até o final. Pra participar do sorteio que eu vou buscar lá no CSGO.net agora, é só deixar o like no vídeo, comentar e, se possível, se inscrever aqui no canal. Caramba! Isso aqui foi surreal. Isso aqui foi surreal. A Valve ficou com dó, eu acho, velho. Vou pegar uma skinzinha agora aqui no CSGO.net pra vocês. Não é fácil, mas eu vou na busca. Vamo que vamo, pra sortear pra vocês. Eu vou pegar essa Falcon Case Arnard pra vocês, mano. Com 25 dólares. 25 dólares pra virar 134 pé. Primeiro tiro não foi, mas o segundo vai. Segundo tiro também não foi. Terceiro tiro também não foi, não. Mas o quarto tiro foi! O quarto tiro foi, tranquilo. Foram quatro tentativas de 25 dólares na Falcon. Ela vale 134 dólares. Lembrando, quem quiser depositar no CSGO.net, utiliza o cupom SORT que você ganha 40% de bônus no seu depósito. Vou pegar agora essa Falcon pra vocês, que eu já ganharia ela. Sabe com quantos porcento? Vou falar pra vocês com quantos porcento que eu ganharia essa Falcon. 7% eu já pegava. Agora é só esperar ela vir, que eu vou sortear ela para vocês nesse vídeo. Deixa o like, comenta e se possível, se inscreve no canal. E ó, mais uma vantagem. Quem depositar aqui no CSGO.net usando o cupom SORT, qualquer valor, participa do sorteio mensal de uma Alpe Dragon Lore mais 5 facas, perfeito? Então se você depositar 1 dólar, você vai ter uma chance. 2 dólares, 2 chances. 10 dólares, 10 chances. Então cada dólar que você depositar no CSGO.net é considerado um ticket aqui no sorteio de uma Alpe Dragon Lore mais 5 facas pra vocês. Agora vamos só esperar chegar essa Falconzinho. Se ela vier Blue Jam, é de vocês de qualquer jeito. Eu não tô nem vendo. Vamos esperar ela chegar e eu já vou mostrar pra vocês. Ela veio bem desgastada. Vamos aceitá-la. Já aceitei-la. Perfeito. Ela vale 837 reais. Caralho, vale mais do que cento e poucos dólares. Ela vale 160 dólares, velho. 160 dólares. Vamos ver se ela tá Blue Jam. Estamos aqui com a nossa casinha. Pá, aperta ESC e toma ali. Toma ali. Toma ali. Ó. Mano, Blue Jam não tá? Aí tá bonita. Aí, clã. A faca de vocês é... Ó, tá bonita. Caramba. Tá bem douradinha, velho. Tá bem douradinha. Tá good. Essa daqui é a nova faca de um de vocês, tá? De quem? Não sei. De quem participar. Uma coisa eu sei. Só não ganha quem não participa. 100% de certeza que quem não participar não vai ganhar. 100%. Se não participar não vai ganhar. Então eu cortei dessa Falcon aí pra vocês. Basta deixar o like no vídeo, comentar e se possível se inscrever no canal pra dar aquela moral pro solão. A Falcon aqui ó, de 160 dólares, muito linda pra vocês. E ela tá bem dourada, viu? Ela não tá aquela faca cinza não, mano. Ó. Não tá de forma alguma cinza, ó. Não tá de forma alguma cinza, ó. Ela tá bem bonitinha, velho. Gostei. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam dessa Falcon e também falem o que vocês acharam dessa AK-47. Sangramos muito pra conseguir pegar ela, mas no final deu certo, graças a Deus. Então é isso, meus lindos. Deixa aquele likezão. Se inscreve no canal. Eu vou indo nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. E fui! Tamo junto. Tô meio. Só a faquinha de vocês. Fui! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau!